Para aquele mani mudar, para aquele mani brilhar, para aquele mani vencer, só Renamo. No quarto dia da campanha eleitoral para a escolha do presidente do Conselho Autarco de Climane, o partido Renamo e o seu cabeça de lista Manuel de Araújo fizeram caça ao voto, dando primazia ao contato interpessoal. Neste contato, Manuel de Araújo entrou no bairro Cololo, no posto administrativo número 3, para de casa em casa pedir os munícipes para depositarem confiança no seu partido Renamo. Manuel de Araújo, vim aqui pedir o seu apoio. Nós vamos ter no dia, isto aqui é um calendário, no dia 10 da Ponta Amarela, de outubro, nós vamos ter eleições. Então, nós queríamos, neste dia, neste dia, para tu não te esquecer. Para não esquecer, vou deixar isso consigo. Mas também, queria lhe lembrar, e desta vez Manuel de Araújo está com o quê? Estou aqui com o Arranão. Está bem? A minha cara não há de aparecer no boletim do voto, desta vez. As coisas mudaram. Na eleição passada, você tinha que ter dois boletins. Um com a minha cara e o outro com a cara do partido. E desta vez, a minha cara está aqui no partido. O que você vai receber, quando chegar lá, é um boletim como este. Está bem? Este boletim vai ter muitos partidos. O que eu estou a pedir é, quando tu chegares lá, contares um, dois, três. Hais de ver este símbolo aqui, que é este. Que é o símbolo do Arranão. Se você botar aqui, está a botar no Araújo. Está a botar em mim. Mas tu pode perguntar, mas por que é que eu vou botar no Araújo? Por que é que eu vou botar no Arranão? Eu só vou lhe explicar duas coisas. Não sei se tu está a ver esta estrada aqui, do Benedito, até lá. Como é que estava antes? Tinha cheio. Tinha cheio de poeira. Não tinha o catarão. Quando chovia, era possível as pessoas para passar. Não, mas hoje já se passa. Então nós queremos terminar aquela obra ali no Benedito, onde parou. Também tem que ser até aqui, no vosso bairro. Está a ver aquela estrada do Akima até Sangariver. Aliás, do Akima até Sagrada. Também ali não se passava. Mas hoje já fizemos o quê? Os pavés. Neste momento que nós estamos a falar, aquela estrada que sai do lixo, mercado do lixo, até ao Kualan. Também nós já estamos a pôr alcatrão ali. E queremos pôr alcatrão esta vossa estrada. A partir desde lá, a escola de Cololo, até ali no hospital. Que é para também... Você não está cansado de poeira? Você está cansada, não é? Assim você, quando vem na cidade, tem que levar o seu sapato e pôr na pasta. Até quando o pessoal chega no Benedito, tem que você põe, não é? Então, nós queremos pôr alcatrão aqui, para você sair daqui, diretamente para o alcatrão ali, 3 metros. Já em contra do alcatrão. Está bem? Como é que se chama? Alzira, não vai esquecer. Ok, por antes. Muito obrigado. Tchau. Depois da campanha Porta a Porta, Manuel de Araújo realizou um comício popular, no qual anunciou a presença de Geraldo de Carvalho, que se encontra em Climano para reforçar a campanha eleitoral do Partido Renato. Aquele que é de abeira, não tem ódio. Aquele que é de abeira, não persegue a ninguém. É só lembrar, quando Efe de Mambo saiu de Ardenabo, já estamos a perseguir a ele? Não. Já estamos a perseguir a ele? Não. É só esse que está perseguir, nasceu na Tanzânia, não é de abeira. Eu já disse, eu já disse, o ICM apoiou a Ardenabo e da Porta, todo o MTF. Apoiou? Apoiou. Apoiou. Apoiou, Carvalho, não posso apoiar também, que é o meu país, a mas é para sair pra mim, é também. Vai ser possível. Vai ser possível. Apoiou, não vamos! Vamos! Apoiou, não 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 vamos! Membros, simpatizantes e o cabeça de lista de Arnamo realizaram uma passeata que desagou na sede distrital do partido, na Avenida Liberante. Apoiou, não vamos! RENAMO! 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 Música